E eu quero falar que quando rolou essa declaração sua no programa do... lá na Altas Horas, acho que foi a primeira vez, cara, que eu vi essa declaração... Eu vi, tipo, alguém falando sobre esse assunto que eu entendi, mano. Que eu... na hora que eu falei assim, mano... Falei, caralho, como é importante cotas. Como é importante, tá ligado? Porque, juro, cara, juro, não vou ser hipócrita. Quando eu era mais moleque, o que chegava pra mim era que cotas era, tipo... Tipo, como se você tivesse dando em escola, tá ligado? E aí soava isso como, tipo, mais errado ainda pra mim. Falei, mano, como assim, mano? Vocês estão, tipo, humilhando o cara. Só colocando ele lá dentro porque, sabe? Aí eu ficava, tipo... Aí quando você falou, eu entendi. Eu falei, mano, caralho. Então, como é que começou isso, já que você falou? Primeiro eu vou começar pelo que você tá falando, cara. Esse teu pensamento, infelizmente, ele é comum porque é pintado dessa forma, tá ligado? As cotas raciais sempre foram pintadas de forma demonizada e equivocada. Sempre tendendo pra esse tipo de pensamento. Então, eu tinha umas ocasiões lá no Sérgio Grosma que você vai como músico e outras que você vai só pra desenrolar. Pra fazer o podcast da época lá, né? Aquela resenha lá. E dessa vez eu tinha ido pra resenha, só pra falar. Aí tinha uma brincadeira que o Sérgio pegava uma caixa preta, aí escolhia alguém da plateia, que aparecia no telão, a pessoa metia a mão na caixa, puxava o assunto, apagava a luz toda, um foco de luz só na pessoa, discorra sobre o assunto. Porra, o cara puxou e veio cotas raciais. Quando veio cotas raciais, a plateia, iiii, iiii. Aí o maluco, hum, assuntinho, maluco assim, o maluco da cor de vocês, sarará, tá ligado? O cabelo assim, pô, apixar em mais meio pro alourado, tá ligado? Misturado. Aí o maluco começou a falar que era contra as cotas e tal, mas ele não explicava o porquê. Não, acho que isso é uma pouca vergonha. Não, 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 acho que isso não, não. Ele não conseguia se explicar. Aí o Sérgio ainda tentando puxar dele, mas por quê? Então tá bom. Aí o Sérgio, acende a luz, então vamos lá. Aí eu falei pro Sérgio, eu posso falar? Nossa! Aí ele, deve? Aí eu comecei, aí deu no que deu. Só que quando acabou o programa, tipo assim, ficou tudo normal. E aquele programa passava, na época, era altas horas mesmo, né? Passava tipo 3 da manhã. Então poucas pessoas viram e no dia seguinte aquilo não se repercutia como eu repercute hoje, por conta da internet. Isso foi em 2008. Aí em 2014, porque eu tinha o hábito de fazer os programas de televisão e pedi o VHS ou então os DVDs. Pô, que era a gravação. Aí pedi, me deram a gravação, me deram a gravação e levei pra casa. Aí arrumando a casa, em 2014 achei o DVD. Aí subi no meu canal, aí viralizou. Não, viralizou muito. E aí foi a primeira vez, assim, que eu entendi plenamente. Eu falei, caralho, é isso? Porque agora você falando, eu lembrei. Eu lembro que o Sérgio pergunta e o cara, tipo... Não, mas por quê? Não gosto, não gosto, não gosto. Tipo assim, a pessoa pode ser contra, mas pô, me apresenta um argumento, pô. Não quero, não quero. Aí eu comecei a argumentar o porquê que elas são importantes, mas que não devem existir pra sempre. Porque a gente precisa investir em educação pra gente não precisar mais falar em cotas. E enquanto a gente tá discutindo se cotas é importante ou não, o cara é uma porrada de gente preta, já passou, já tá fazendo faculdade, já se formou. E a gente tá nessa discussão pra saber se vale a pena ou não. Se vai mudar alguma coisa ou não. Eu sei que foi um bagulho importante. Viralizou. Essa fala foi usada em muitos lugares, escolas, faculdades. Usada de exemplo, com certeza. Entrei pra internet, mas nunca mais voltei no Altas Horas. Por causa que você soltou o vídeo? Não, nunca, depois dessa fala, nunca mais me chamaram lá. Mas eu prefiro não ser chamado, se for o caso, do que ficar calado na parada que eu tinha que falar, mano. Tá ligado? Eu prefiro entrar pra história pelo que eu falei, do que entrar pela história pelo silêncio que tomou conta de mim na hora. Você sabendo o que tem pra falar, mas você omitir. Não, não vou, mano. Eu posso perder a cobertura, irmão. Mas eu não vou deixar de falar, não, mano. Mas, de novo, vem a pergunta. Quando acabou o programa, como que foi ali a sensação, o feedback pra você? Você viu que, na época, isso aí... Tipo, a galera achou que você falou groselha ou a galera falou sim? Não. Caralho, tá aí. Segunda opção. Tá aí, foda. Mas, tipo, não voltei mais no programa. Que zoado esse bagulho, né, mano? Porra, mano. Porra. Porque, hoje em dia, ainda tem muita gente que discute isso. Não, pô. E, tipo assim, cara... Eu não me arrependo em nenhum momento, cara, daquela fala. Acho que ela foi super importante. Foi pra caralho. Acho que ela foi pautadora. Principalmente depois que eu subi ela na internet. Pra as pessoas poderem assistir na hora que quiser.